E só falar de segurança, já que estamos falando de segurança e segurança e segurança, para completar nossa pauta de hoje, vamos falar aqui ó, a DeWallet Labs, eles descobriram uma vulnerabilidade em comum com diversos validadores do Ethereum, a falha não é o Web3, a falha é o Web2, por quê? Eles encontraram falhas nos servidores, onde a galera está fazendo o stake, e dentro desses servidores, tendo acesso a chaves. E tendo acesso a chaves, através de uma falha, um hacking tradicional Web2 no servidor Web, eles estão dizendo que aproximadamente 1 bilhão de dólares em criptomoedas pode ser afetado, moedas como Ether, BNB, SUI, APT e outras, tá? Então os caras viram aí que uma série de vulnerabilidades aplicadas ao Web2, não é nos smart contracts, o Web3, mas nos servidores, poderia levar ao hack de 1 bilhão de dólares. Uma cadeia de vulnerabilidades que descobrimos e exploramos durante nossa pesquisa, nos permitiu obter controle total. Total! Executar código e extrair chaves privadas de centenas de validadores em múltiplas redes importantes, potencialmente levando a perdas diretas equivalentes a mais de 1 bilhão de dólares em criptomoedas como Ethereum, BNB, SUI, APT e muitos outros. Então vou deixar o QR Code aqui com vocês para mais informações. Tem uma postagem no blog deles dizendo como que a vulnerabilidade foi resolvida. Cadê aqui? Deixa eu trazer aqui para vocês. Informação, informação, tá aí, ó. Então, informação técnica sobre o hack? Pois é, mano. Os caras ficam aí, o lance do validador que precisa estar online o tempo todo e guardando as chaves lá neles? A coisa tá feia, cara. Pode ser que um hack aí... E aí eles encontram as máquinas, porque muito do que acontece é que a galera normalmente faz uma imagem e sai distribuindo a imagem, né? Ou sai terceirizando as máquinas, quem monta a máquina, quem bota no ar e tal. E aí os caras falaram, centenas de validadores que tem software em comum, que eles sabem que é Ethereum, é Proof of Stake. E os caras conseguiram acesso completo com execução de código e acesso a chaves privadas em centenas de validadores, com potencial de roubo, que já tem a chave privada, de bilhão de DOL. Pois é, vai vendo. Tá de sequinagem, né? Pois é, meu amigo. Pois é, pois é. Então, aí o cara pega os aterzinhos dele e faz o stake lá no servidor X, que fala, ah, porque esse cara eu posso fazer o stake fracionado, né? Não preciso subir no próprio servidor. A rouba quem demônia falou. Billions, and billions, and billions. Billions and 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 billions. Pois é, exatamente. O cara vai e coloca os aterzinhos dele, as creptomoedas lá no servidorzinho X, que deixa fazer fracionamento e tal. E aí os caras ficam replicando a mesma cópia do servidor com vulnerabilidade para centenas aí. Tudo imagem na Amazon, né? Porque ninguém roda isso em casa. E aí, cara, os caras foram lá ver. Tem lá, tiveram acesso. Só não roubaram porque não quiseram. Porque provavelmente é uma empresa séria. Mas os caras tiveram acesso completo a chaves privadas de execução de código nas máquinas. E tipo, é meu, eu pego. Já era, tá? Quem tem acesso a chave privada, tem acesso a criptomoeda, é o dono da criptomoeda. Não tem conversa. Não tem conversa. Fala, Edilcinho. Use Sr. X. Porra, doutor Edilcinho. Porra, velho. Vamos conversar? Doutor Edilcinho. Doutor Edilcinho. Doutor Edilcinho. Doutor Edilcinho. Doutor Edilcinho. Doutor Edilcinho. Obrigado.